Boa tarde, boa tarde, boa tarde galera Aí acelerando aqui no Tabetão Lado no Ceará Já 100 quilômetros aí vai chegar de sobrar algo Pensando em um calor, 36 graus Sol, velho, aquele jeito, hein? Lado no calor, só Valei ali pra comprar uma carinha de log Dua condicionada aqui no máximo, aqui vai dar uma normalizada aqui na temperatura de inverno Se não, a gente não dá conta não, hein? Calor, trabalho de merda Vai querer usar aquilo, vai de detonar pneu Vista boa, né? O som vem acelerando, de repente tá ligado O buraco daquilo ali não é brincadeira não É que o pessoal insiste em cada ultrapassagem, pelo amor de Deus São temosos, são temosos Deixa eu ver nem coisa a gente já do buraco, né? Falta de paciência do motorista grande, hein? Mas faz parte do dia a dia Nosso cotidiano é isso aí A viagem começou ali no sábado, né? 2 horas da tarde aí no Maçari Mandei um pouco no sábado Fazer uma parada lá em feira Pra ver umas compras aí Mas ontem rendeu bem a viagem Fui quase 700 km do rodado Aí ficou aí 500 e Pouco pra ver 550 Essa zoada aí Essa zoada aí é quando o caminhão sai da faixa Sem Sem que eu dê a sinal O codifique antes que eu vou mudar de faixa aí, né? Dar esse barulho aí que é uma advertência Ele aí tá cochilando, né? Tem um item de segurança dele aí Fazer coisa aí pra vocês Eu passo acima da faixa amarela, ó Aí ele avisa na hora que De repente eu tô aí sonolento, né? Vai aí avisar Esse cara pra ser muito obrigatório Todos os caminhões E evitar muito acidente O que importa já é o lucro, né? Não é a segurança Os caminhões cada vez mais velozes, mais potentes Os transportadores querem sempre carregar O máximo da sua capacidade Hoje a lei da balança Hoje já Minimiu muitas Situações aí de De prudência De Pessoal aí De respeitar, né? Porque Hoje não é só a balança que fiscaliza, né? Se o Policial A gente deve ter Ele suspeitar E parar o veículo Pedir a nota fiscal E ele Verificar que o Veículo tá acima do peso Já vai ser atuado Do mesmo jeito Mesmo sem balança A gente tem aquela questão Ah, ganha comissão Se eu carrego mais Eu vou ganhar um pouco mais Mas Muita coisa envolvida, né? Principalmente Essa questão da segurança Descer uma serra Com 50 toneladas É uma coisa Que carga No caminhão desse aqui Que a carga que eu tô Agora É 50 toneladas Imagina aí 70 toneladas Como muita gente bota 70 80 De grão É como se fosse o peso De mais uma carreta Em cima da mesma carreta É muito peso É muito excesso E Nada foi projetado pra isso Freio Motor Câmbio Nada Minil A probabilidade De um acidente De uma tragédia É grande Nobre imprudência Falta de consciência Principalmente Principalmente Pelo lado do profissional Que ele sabe O que ele tá fazendo, né? Às vezes tem um patrão Tem um embarcador Que nunca nem entrou Nem de carona Em um caminhão Mas o motorista sabe Muitas das vezes Ele ainda tá com o veículo Debilitado Onde até mesmo O peso de balança Já é muito pra ele E Ele vai pela ganância E ainda bota excesso Isso é muito complicado Mais uma base Da PRF Nem eu ia dizer Esqueci o nome Dessa cidade É É uma roda Que Passamos E eu passo um pouco É uma das vezes É difícil Gravar O nome das cidades Tem umas também Que o pessoal também Não tem nenhum cuidado De botar uma placa Ou Um aviso, né? Que realmente Foi mesmo na Bahia E Todas tem ali Perímetro urbano Tal cidade É o mínimo Que isso pode ser feito Né? A próxima cidade Vai ser Forquilha Depois Sobral Queria almoçar De Forquilha Mas a fome Apertou Lá tem uma carne De sol boa Ali no restaurante Que tem ali Na cidade Muito bom lá Mas onde eu comi Também não foi ruim Não Tava Tava Comi Carneiro Deu calor Dá pra abrir Caixa de cozinha Pra fazer almoço Aí é melhor Ficar sem almoçar Tá parado Em algum lugar Dá uma sombra E você não tem Pra onde ir Aí Mas o almoço Mais cedo Deixa no jeito Mas O calor desse Parar Pra abrir Caixa de cozinha Pra preparar Almoço Mesmo que for esquentar Ajeitar No meio Arrumar Cozinha Se não tá doido Só ia ali Agora Aparecer aqui O mundo tava pegando fogo O barco condicionado aqui 16 graus Programado pra 16 graus Trabalhando Todo o vapor E não tá aquele ambiente Gelado Igual Vocês que já foram aí Sabe Vai numa clínica Banco Assim Que você entra Naquele Ambiente Que vai precisar Você sente Aquele cheiro Já o caminhão Já Com a temperatura Até seja Mais complicada Imagina aí O vapor quente Que tá no asfalto Esquenta pra caramba Jogando o vapor quente Pra cima Motor Media de 100 graus Debaixo aqui da cabine Debaixo do piso aqui 100 graus A um teto de lata Você vê nesse sol Praticamente De todos os lados Você vê o que Um arco condicionado Tem que trabalhar Na Na situação Dança Dentro dessas condições É desse jeito Beleza galera Acelerar por cá Daqui a pouco A gente chega lá No cliente Agora é 1h40 Acredito que É umas Até umas 4 da tarde Posso estar por lá Eu acredito que Minha previsão de descarga Vai ser pra amanhã Mas já Já deu ficar Pra das primeiras horas De amanhã Geralmente hoje Fica muito carro Que chegou no final de semana Então não valia nem muito a pena Chegar muito cedo Que A probabilidade de ficar Pra amanhã Já era muito grande Então se Os carros que chegam No final de semana E até mesmo Chegou hoje de manhã Geralmente Fica todos Vazio Vazio E quem chega A tarde Fica pra amanhã Não é demorada A descarga Porque praticamente A gente faz Todo o processo Apenas A empilhadeira Pra Tirar os palos De cima Que Não é o motorista Que opera Mas Tem que tirar As cintas A lona Abrir as tampas Tirar os fluentes Deixar Livre Os palos Só pra ele tirar Depois eu tenho que fechar As tampas Tudo sozinho também Então Pra eles é ótimo Pra gente Que é puxado Não pode tirar A lona Do lado de fora Aí sempre teria Alguém pra ajudar Ou teria a opção De pegar alguém Pra fazer o serviço Mas tem que fazer Lá dentro E aí Temos que rebolar Pra fazer o serviço Faz parte Também Do nosso processo E geralmente Ganhamos Por isso Então beleza galera Boa tarde Com vocês aí Liga pro Deus Aí todos Abre o palco Por cá Acelerando Pelo Brasil Beleza Boa tarde